Atenção e missuras da rede jovem do Maxner Para a transmissão em rede nacional Meus queridos amiguinhos, vou contar para vocês uma história muito boa Pai eterno e inepável Deus impalível triador do universo Das culminâncias do teu reino Do trono do teu poder, do alto dos altos, aos extremíveis Tudo descobrem, tudo bem Abençoe teus filhos, com saúde, luz e justiça Que tua é toda glória, onde todo o cinto cai Que o caso de controle Meio dia em Brasília Pânico! 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 Vai começar mais uma tosqueira, é o pânico Puxa a descada e abra a torneira, vem fazer cocô Quem for menino, tira o sapato e vai sentando bem no chão Se for menina, fica pelada e deita no colchão Pânicozinho, pânicozenta Vai começar o pânicozão Tira a mãozinha pra maçaneta E pega no meu Olá amiguitos Programa Pânico no ar para todo o Brasil Nesta quinta-feira, dia 10 de maio Temos Roberts ou não? Puta, cheiro de cigarro aqui Vocês não fumam Eu também senti quando eu cheguei Parece que alguém fumou no estúdio É, na árvore Olha lá Tem multas Vocês não estão sentindo? Eu tô Será que é incêndio? Incêndio? Não, não é incêndio Palavras de otimismo com o bebê gigante Palavras de otimismo com o bebê gigante Esse é o famoso 16 sonelais Boa tarde, rapaziada Vamos lá Ajuda teu semelhante a levantar a sua carga Vocês estão meio perdidão hoje? Não, senhora, por quê? Dispersão Por quê? Não, não sei Você tá numa nóia, velho Você entrou aqui meio maluco Vamos lá, vamos lá Ajuda teu semelhante a levantar a sua carga Porém, não a carregá-la É isso aí, gordinho Hoje teremos a caipirada aqui, Emílio É, quinta-feira nativa Quinta-feira nativa Doutor Daniel, com certeza Com a participação de... João Neto Daniel da Nativa Daniel da Nativa Sempre a gente tá batendo cartão aqui, com certeza Odeio que ele fala Ah, gente, é só você Tudo bem, Daniel? Cantor Daniel Tudo bem, eu acho que eu tô... Nunca tô sozinho, com certeza, né? Com certeza Tem essa equipe maravilhosa E hoje, Daniel, João Neto e Frederico João Neto e Frederico O lançamento do novo DVD, né? Isso, hoje no Villa Country Isso, é isso aí É isso aí E agora aqui na Nativa E agora na Nativa FM Agora Band FM, com certeza Band FM também Band tá em parceria com a gente É isso aí Muitos shows de graça pras rádios, Daniel? Muitos shows de graça Aliás, o pastor Que sempre acompanhava nos shows da Nativa Que sempre pegava os contatos das menininhas Hoje eu já não posso mais, né? Segundo filho nascendo aí, com certeza Muito bem Com certeza Hoje também participação de Bruno e Marrone Aí sim, hein? E aí Marrone Beleza, lógico Vamos pra balada, né? A gente tem que ir pra balada Hoje que vai render Muita balada, Barron? Muita balada E o balão E o balão? Balão? Balão Balão não Balão não Balão não Então hoje João Neto e Frederico É isso? É um puta balão É isso ou não? É isso mesmo É isso mesmo Pô, deixa o cara em paz, pô Deixa o cara em paz Os negros só no filo assim Deixa o cara dar um balãozinho É, deixa o cara em paz Tem mania de se meter na vida dos outros Ai, festa junina O balão tá solto Olha só Temos piadinhas? Vamos nessas Tem piadinha ou não? É lógico Claro que não Como é que chama um pinguim? Vamos prestar atenção, Mano Ramalho Sem dispersão Como é que chama um pinguim Com uma raquete pequena na mão? Um pinguim com uma raquete pequena na mão? Pinguim e Pongui Pinguim e Pongui Nossa Nem por isso As mulheres da lente Vão fazer o mil que chegue Elas são tão belas Vão comer suas panelas O solfite é malar Vão bater tão na bengala Já está na aula Vão bater Cadê os cabras? Cadê os cabras? Não temos os cabras aqui Cadê os cabras? 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 Vamos lá, Fredericos. Vamos ou não vamos? Vamos sim, bora. Vamos que vamos. Então vamos lá, senhoras e senhores. Nesta programação, aqui estão eles. É mais uma quinta-feira Nativa, tentando agradar o povo brasileiro. Programa Pânico, com presença do cantor Daniel, com a presença de Marrone. Aqui estão eles, senhoras e senhores. A dupla que hoje vai tocar no Villa Country, está lançando o CD e o DVD. Um grande sucesso eles estão fazendo em todo o Brasil. Aqui está, João Neto e Frederico Daniel. Rapaz do sondagem, a quadrilha está formada aqui. Você viu que coisa boa, João Neto? Esse trem bom. Trem bom. Você, Frederico, posso falar uma coisa? Você tem cara daqueles caras que consertam computador. Você sabe aqueles caras que... Sei, intelectual. Tira o óculos que ele vai ficar com cara de mala agora. Ele tem cara também de locutor aqui da Jovem Pan. Estão prontos, são inteligentes. Cara de nerd. Cara de nerd, exatamente. O último da turma perdeu a virgindade. Será que perdeu já? Eu acho que está até hoje. Será? Está lá até hoje? Provavelmente, né? Não, fala assim. Certeza absoluta. Vocês estão lançando o DVD ao vivo, não é isso? DVD, CD e DVD ao vivo, gravado em Palmas. CD é legal. Por que essa turma assim de sertanejo grava só ao vivo? Adora, adora. Por que é tudo ao vivo? Pois é, hoje essa proximidade com o público está maior, né? A gente vê a galera cantando, a galera se divertindo. E hoje em dia está dessa forma mesmo. A gente quer ver a galera participando do show, quer ver a galera cantando. E isso faz o CD ficar mais próximo do povo, quando eles cantam as músicas. Na verdade, acho que isso é um dos diferenciais da música de hoje para ontem, né? Essa proximidade, né, Janete? A gente está mais próximo do nosso público. O Daniel, por exemplo, você só grava em estúdio? Eu só gravo em estúdio, com certeza, né? Quando a gente faz DVD ao vivo. Sou fã de você, Daniel. Sou fã de você. Você é fã, com certeza. Eu acho que esses meninos vieram para arrebentar a boca do balão, com certeza. Sucesso, não sei, cada vez mais. O Daniel, e você grava em estúdio, você faz uma coisa mais... É, a gente usa aquele famoso recurso do Melodyne, né, para a gente... Para quê, Daniel? Para chegar àquela afinação, né? Você precisa disso, Daniel. Você precisa disso. O Daniel, como é que está lá em Brotas? Lá em Brotas, está tudo tranquilo. Papai saindo para ser prefeito. Sério? Daqui a pouco. Papai Camilo. Leva a nossa para cantar lá. Vai fazer um showmício lá. Ô, Daniel, você está fazendo propaganda de algum produto? Estou. É, cuecas alvarenga acomoda a sua benga. Nossa! Aí, ó. Bom, hein? Você já usou cueca alvarenga? Essa cueca é boa. Tem que arrumar um cueca grande desse. Tem que arrumar uma dessa aí, boa. Porque a alvarenga, ela tem... Ela tem uma anatomia... Ela tem um compartilhamento, né? Anatomia e um compartilhamento. A Amanda gostou das coisas. Eu imaginei o compartilhamento, ué. Ela dá uma delícia. É uma delícia. É todo especial. E me fala uma coisa. Esse DVD aqui, vocês gravaram em Palmas. Palmas. Claro que o underground é diferente. Palmas é a capital de Tocantins. Tocantins. É a capital mais jovem do nosso país. Vocês são de lá? Não, a gente é de uma região, de uma cidade que quase não revela, principalmente, dupla sertaneja. Mas vamos saber. Uma chance pra vocês. Goiânia. Vai aí, Goiânia. Vocês são de Goiânia. Lá não tem emprego pra turma, né, irmão? Só tem dupla sertaneja. Palmas, porque a gente tinha feito vários shows por ali, por próximo. Faltava a cidade de Palmas. Um desses pontos é isso aí. Lá a gente tem vários amigos também. Tivemos o apoio da galera lá, do governo, enfim. E o capital mais jovem do nosso país. Gravamos numa praça... Uma praça pública da América Latina. Uma das maiores do mundo. Praça dos Giraçóis. Então foram vários pontos que a gente chegou nesse DVD. Ficou um DVD bem legal. O pessoal cantou, participou do início. Ao fim, a galera realmente receptiva. Foi bem legal. Quem assistiu, pode conferir. Agora, me fala uma coisa. Por que Goiânia tem tanto... Falando sério agora. É, dupla demais, né, Goiânia? Não deve ter trampo lá, né? Por que tem tanta dupla lá, né? Não deve ter trampo lá, né? Em Goiânia. A gente brinca que é o piqui de lá de Goiás, que tem alguma coisa na sua essência, que faz virar... Vocês conhecem o piqui no Goiás, né? Vocês conhecem, né? Aquela fruta típica. Ótico, arroz com piqui. O problema é a boca, né, irmão? Nossa senhora. Cuidado, hein? Se morder errado, a boca vai pro saco. Ah, é espinha tudo. Vai pro saco mesmo, é espinha. Então, tem que ficar esperto. Não pode ser isso entre a água do Goiás, né? É, mas assim, Goiás realmente tem revelado... Tem uma máfia lá, tem alguma coisa? Provavelmente, né? Lá você sacode um ar, fica aí umas 15 duplas de cima, você olha e tem umas garradas lá em cima ainda pra cair. Mas é assim mesmo, graças a Deus. E lá é terra do Cachoeira também, não é? Rapaz, o negócio lá tá feio. Tem gente lá pegando o celular, jogando na lata de lixo, assim, de medo. Diz que o Cachoeira bota medo lá na turma. Rapaz, é coronel. Não, o Cachoeira é poderoso, é poderoso. Chega chegando. Agora tá lá na CPI, né? CPI do Cachoeira. É, é verdade, tô acompanhando. É, cariobas aí. É TV Senado o dia inteiro. Não, TV Senado o dia inteiro não, eu sou um cara politizado. Vocês conhecem o Cachoeira ou não? Saber, né? Não, não. Não, agora rega, né? Agora rega. Nunca patrocinou, né? Não vai ter feito show pra ele. Fala, seu Cachoeira, dá pra mandar aquele aluguel do telão lá pra meter um telão de LED no show? Alta definição. Rapaz, mas não, nós estamos suando pra poder pagar esse trem, menino. Você nunca foi no show de vocês, o Cachoeira? Eu acho que não. O Carlos. Eu lembro, não. Eu lembro, não, né? Então, o advogado dele é o Márcio Tomás Bastos. O Cacai. Não, não é o Márcio. Não, o Tomás Bastos. O Cacai é do Demócio. É do Demócio. O Márcio Tomás Bastos é o melhor advogado que tem no Brasil. Foi ministro. Ele é o melhor. Papa. Top. Top do top. Então vai ficar igual o lance do meu salão, né? Vai acabar em pizza e vai estar tudo cercado. Você sabe quanto? Você sabe quanto? Ele cobra o honorário? Os honorários? Não, faço ideia. Quanto, quanto, hein? Nesse caso? Falaram, falaram. Deve ser caríssimo, hein? Posso afirmar. O Carlinhos. Provavelmente é metade da minha fortuna. Trinta milhões. Não, é metade. O honorário. E disseram pra mim, vocês podem falar isso? Vocês podem falar isso? Mas isso é o quê? Se eu obtive é sucesso. Os honorários, pô. Trinta milhões. A calça, trinta milhões. Trinta milhões. E me falaram que vocês podem confirmar que vocês são de Goiânia. Não. Que trinta milhões pro Cachoeira é dinheiro de pinga. É troco. É troco. Pelo jeito, lá desse é mesmo. Pra ele é fácil. A Cachoeira é a Foz do Iguaçu. Isso aí não é agrafalça. Não é apenas a Cachoeira, não, né? É lucrível. Saca, sete quedas, pô. Porra meu, sete quedas. Só a bela Cachoeira. Porra Cachoeira e dinheiro. Muito bem, mas vamos voltar pra música aqui, porque senão os meninos de Engraç são perigosos. Vamos ficar esperto. É bom ficar quietinho aqui. É, é uma palavra da coisa, né? Até hoje. Perguntaram aqui sobre um show em Birigui, o que aconteceu no palco. Ah, essa história tá rendendo, Fred. Essa história vai render ele por muito tempo. Tem mais ou menos, acho que uns dois meses, né? É, dois meses mais ou menos. Tá fazendo um show lá num sabadão, cara. Bonito pra caramba. Lotado de gente, né? Na metade do nosso show, assim, o contrabaixo parou. Você sabe que quando o baixo para, a metade da banda parece que some. Acabou a banda. É, a alma da banda é o baixo. Olhei pra trás, tá o Rode segurando o baixo. E o nosso baixista segurando a boca da calça. Fiquei cagado na calça. Eu nunca imaginei que ia acontecer um negócio desse com nós. E o pior é que eles... Ai, que humilhação. Eu olhei pra trás e... Não, mas... Ó, eu vou até fazer a encenação, pode? Vai lá. O cara se borrou inteiro, velho. Eu passo assim na mão, eu venho pra trás e eu... Sai daqui. E é o seguinte, ele entregou o contrabaixo pra eu tocar, né? Tava acabado de piorar. Todo dia eu tive que fazer a primeira voz pra tocar contrabaixo. E ele ficou sem as roupas lá embaixo, encostou-se no canto, assim. Entre a van e o palco. A hora que ele encostou, a van saiu. Ele ficou peladão. Estou nu, eu estou nu. Volta pra cá. Pô, mas que situação, hein? Eu colocou nove músicas sem tocar. E... Ô, Malco. Cara, eu fiquei sem entender na hora. Porque... O que ele colocou? Eu nunca ia imaginando. Estrogonofe. Estrogonofe. Estrogonofe, puta. É o estrogonofe. É o estrogonofe. Exatamente. Ele jogou calça, cueca, meia, sapato por fora. Nossa. Eu ia de grife, eu lavava e pegava. Ah, ele é. Eu ia de grife, eu ia de grife. Você imagina, o cara não conseguiu segurar. Não conseguiu segurar. Segura a situação do cidadão. Amandinha, você teria alguma... Será que estava mal? Nada, que é isso. Não, imagina. Bobagem, é. Oi, eu gosto de rádio popular, mas eu não sei identificar qual é a música de qual dupla, porque, sei lá, pra mim são todos iguais. Daí eu estou vendo que vocês têm a música Lelele. Hoje em dia é muito tendência. Tchere-tchete. Lelele. Tchutcha. Eu quero ver. Lelele é essa aqui, ó. Tchere-tchete. Legenda Adriana Zanotto Eu gosto de saber tudo na vida, não sei se isso é bom ou se isso é ruim, mas eu sou um puta nego curioso e chato pra caramba E eu, eu fiquei perguntando pra mim mesmo, quando pintou esse sucesso, porque eu sou de uma época, a gente tava falando aqui, nós somos de uma época que os nossos ídolos eram de elite E sim, então o que aconteceu? A gente considerava músicas brega e músicas não brega, e o sertanejo estava na categoria de músicas brega Bregas, preconceituosas Não, não é que é preconceituoso, é porque, por exemplo, os nossos ídolos eram o capital inicial, filhos de diplomatas, era o pessoal da Zona Sul da Universidade Carioca do Rio de Janeiro Era o pessoal da PUC de São Paulo E só esses caras tinham acesso à mídia, porque só eles tinham grana pra comprar instrumento Só eles eram os caras Pra eles era tudo mais fácil Só eles tinham a informação e acabou virando uma geração, assim, muito elitizada, muito preconceituosa musicalmente Então, eu sempre tive, assim, um certo preconceito com a música sertaneja Aí, um belo dia, eu fui no Villa Country Você foi? Claro, eu sou curioso E eu vi meninas Sensacionales Top de linha Verdade Umas putts agostadas Carros importados Eu falei, meu Deus Onde eu estou? O mundo mudou? Aí, eu fiquei três anos pesquisando Três Qual a conclusão que você chegou? A conclusão que eu cheguei é o seguinte Porque isso aqui, esses negócios que vocês fazem Que se tornou sertanejo universitário Nada mais é que uma balada Exatamente É uma balada que essas músicas que o Gabiru faz Música eletrônica É a mesma galera que vai lá Sem dúvida A mesma galera que vai nessa balada vai lá E aí, eu fiz um grande trabalho TCC, praticamente Boa, boa, boa E eu descobri que as pessoas vão nesse lugar Porque lá elas cantam as músicas Exatamente Que não acontece nas baladas Que tem o... Essas baladas Bela terra, certeza Isso é uma das coisas Então, perguntei para as meninas Por que vocês gostam? Porque aqui a gente dança e canta E entende a letra das músicas Que tem sentido as músicas Exatamente Então, não sei se eu estou errado Você está certíssimo Demorei muitos anos Você está certíssimo Posso ter falado uma puta bombada Na verdade Já sabe, você me acompanhou nessa pesquisa Você está com back razão Eu acho que esse rótulo aí do sertanejo universitário Na nossa opinião nada mais é do que a renovação Que a música sertaneja tem passado E esse rótulo serviu para que aquele preconceito Que a gente está falando aqui Ele acabasse Aí veio a internet Veio a facilidade em se ter a obra ali Acesso Então, o jovem Que antes tinha vergonha de falar que gostava da música sertaneja Com o rótulo sertanejo Acabou com isso, cara E hoje a gente canta É aquilo que a gente cantou antes A gente vem de uma família de músicos Meu pai foi músico durante muito tempo A gente foi ao show dele, cantava e tal Então, assim, no nosso CD tem o Lelele Que é uma balada que todo mundo Assim, uma música rápida Está combinado, outra música rápida Está combinado Mas tem as baladas românticas também Que falam de coisa legal Lógico, aquela dor de cotovelo Que as músicas antiga Tinha antes Deu a parada, você sabe que sim Na verdade são músicas românticas Que falam de amor de uma forma positiva Mais positiva Então identificam com a galera Essa letra também que a gente vem fazendo Letras fáceis Tipo Lelele Que até comentou lá Lelele Identifica com todo mundo Quem é que aquilo tem pouco dinheiro Mas mesmo assim vai pra balada E comenta Não sou simples Mas não sei fazer o Lelele Estou na balada, estou curtindo É pro cara dançar, né? É pro cara curtir Dançar e dançar Vocês acham que os remédios Acabaram com a dor de cotovelo A pessoa só vai no psiquiatra Ele dá um remédio A pessoa não chora mais? É isso? Acabou o chororô do amor? Não A gente leva um pé Toma um remédio E não chora Ainda tem o chororô do amor Ainda tem o chororô do amor Mas hoje em dia é de uma forma positiva Igual eu tava falando Positiva Exato não Pode ser Do sabá A terra toda tremei Que eu jamais vou deixar de chamar De querer Qual que é essa aí? Não Meu coração pede carona Meu coração pede carona Foi a primeira música Que a gente trabalhou Nesse CD Nesse DVD E o Tô Morando Sozinho Fala de amor também? Tô Morando Sozinho Já é uma música Que identifica com a galera nova lá Que mora sozinha Que é a República Vamos fazer o parácio Pega a viola lá Pega a viola Pega a viola Pronto Pega a viola Pega a viola Pega o meu peito Tô morando sozinho Pra tudo aqui Assim ó Agora eu tô sossegado Tô na forma e não nego Ninguém manda em mim Eu faço tudo o que eu quero Agora eu tô sossegado Lado e fora do ninho Não devo satisfação Eu tô morando sozinho Aô Lasqueira Pai, tô te ligando Pra dizer tá tudo bem Manda dinheiro Que já dá pro mês que vem Não se preocupe Que agora eu vou criar juízo Já sei disso, mãe Sem a senhora Controlando tá legal Não se preocupe A gente se vê no Natal Eu mando flores Pra dizer que está tudo bem Só eu sei Minha cama tá do avesso No banheiro e na cozinha Tem muita coisa pra arrumar Geladeira, só cerveja Churrasqueira tá no jeito A festa nunca pode acabar Agora eu tô sossegado Tô na forma e não nego Ninguém manda em mim Eu faço tudo o que eu quero Agora eu tô sossegado Lado e fora do ninho Não devo satisfação Eu tô morando sozinho Muito bom Palmas pros meninos Mas o pai tá pagando as coisas Morando sozinho Tô morando sozinho Mas vocês revezam O pai paga as contas aí O pai paga as contas Eu tenho uma dúvida no sertanejo Que eu quero saber Se vocês revezam a primeira e a segunda voz Porque eu percebi Que você cantou primeiro Depois você foi E vocês fizeram um ping-pong gostoso É, de vez em quando a gente faz isso Faz isso Mas a maioria das duplas Só tem um que é a primeira E o outro que é a segunda Isso E como que é a técnica? Você vai no finalzinho e acompanha Ah, sei lá Acho que é natural, né? Nem tem a técnica, não Acho que é Vai naturalmente mesmo Vai no automático Porque tem dupla Que o cara da segunda voz Não consegue cantar sozinho É, lógico Aquele marrone O Bruno só Não tem condições O marrone Marrone me disseram Que o microfone é desligado É desligado? Marrone Marrone Sempre teve desligado Você, marrone Ele não participa É figuração O marrone Marrone, é verdade, marrone? O quê? É verdade Porque a minha voz É um pouco rouca Você sabe Não dá pra fazer a terça Não dá pra fazer aquela terça Puxa uma aí Quer ver? Puxa aí Vai Vamos fazer aqui Vem que não dá Eu nunca sabe cantar Vamos fazer Pera aí Tem que ser uma anjeira Seu guarda 24 horas Dormi na praça Vai Seu guarda Eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Sou um cara carente Eu dormi na praça Pensando nela O marrone O marrone O marrone só dá um miguel Fala só, marrone Nossa Você dá um miguel Ele só mexe a boca Ele só levanta a mão E fala E aí galera Só dubla Só vocês Beleza Galera Beleza Lindo demais Muito bem Daqui a pouquinho A gente volta aqui Na Jovem Pan Tem muita música Tem um papo legal aqui Com o João Neto e Frederico Essa dúvida que tá fazendo Tem uma história boa aqui Tô recebendo É Daqui a pouquinho A gente volta aqui Na Jovem Pan Quero lembrar que o João Neto E o Frederico Vão estar no Villa Country Hoje Exatamente Essa balada que é bacana Que eu tava falando pra vocês Hoje às 11 da noite Villa Country Fica aqui no Fica em São Paulo Água Branca Informações 3868 58 Daqui a pouquinho A gente volta Mande a sua pergunta Aqui para o João Neto e Frederico Arroba o programa Pânico E vocês tem site Alguma coisa aqui Que o pastor Tem João Neto e Frederico Ponto com ponto BR João Neto e Frederico Ponto com ponto BR O site Twitter JNEF Oficial JNEF Oficial Tem uma galera aqui Já no Twitter Cheio de gente ali JNEF Oficial Exatamente Hoje no Villa Country Sábado em Marilândia No Espírito Santo Marilândia Marilândia Espírito Santo Amanhã nós estamos aonde Amanhã estamos em Penápolis Pindamonhangaba Amanhã em Pindamonhangaba Sábado em Marilândia E aí 19 de abril Varginha E 25 de abril Cachoeira do Sul É Que beleza Vai correr né Daqui a pouquinho A gente volta aqui João Neto e Frederico Hubbruma Música Muito bem queridos, estamos de volta hoje, João Neto e Frederico aqui no Pânico Eles estão se apresentando hoje à noite no Villa Country, todo mundo convidado a partir das 11 da noite Depois, atenção hein, depois amanhã tem show em Pindamonhangaba Sábado, Marilândia, dia 19, Varginha e 25 de abril, Cachoeira do Sul Você que está ouvindo o Pânico aí em todo o Brasil, estiver por perto aí, vá ver o show deles que é muito bacana E começa com uma Mercedes no palco Aí sim, aí humilha Caraca, pra humilhar a turma Pra humilhar a turma Não é? Nós alugamos, nós estamos pagando o aluguel até hoje É? Pra botar aí em cima do palco Vamos se contar também aqui no palco Agora, João Neto, você é veterinário, é isso? Sou médico veterinário Ó o louco, filho Tô parei Fiquei em 2002 pela UFG, depois fiz pós-graduação em clínica de cirurgia de pequenos animais Aí eu pego a fogo com o cabaré, graças a Deus, rebentou e o laguio Essa é a música que lançou vocês pra o sucesso Foi a música que mostrou a gente Mas quando você era pequeno, você matava gato, essas coisas ou não? Matava nada, morri de medo Tinha medo até de formiga Você nunca matou passarinhos? Não, não, nunca fui de matar nada Porque normalmente os caras que ou são médicos ou veterinários, eles fazem muita crueldade São meio, são meio escopadas, né? Não, mas não Teste Dizem, é verdade isso? É verdade, égua no barranco Não, égua no barranco Você tá querendo prejudicar os rapazes Você tá querendo lançar, lançar aqui dúvidas O que você quer dizer com isso? Não, gostoso pra você saber se dá coisa, se não Fazer toque, né? Pra saber se tá preen, não, né? É isso, não Exatamente Então você não exerceu Exerci, de 2002 a 2006 2002 a 2006 Sua clínica Clínica, clínica de cirurgia de pequenos animais Qual é o nome? Ixi, eu trabalhei em umas três clínicas lá em Goiânia Você tosava poodle também? Não, não tosava não Ai, que horror Foi, que piniqueira que dava Ó, vamos lá Tem uma pergunta aqui, Emílio É pro João Neto sobre o rato da padaria Nossa senhora, rapaz O rato da padaria Foi interior de São Paulo A gente tava fazendo uma agenda Tem um ano já isso aí, né Fred? Tem um ano, tem um ano Aí tem mais ou menos umas quatro horas da tarde O divulgador, chamado Edinho Oi Edinho, Boca 18, um abraço pra você Chegamos lá Toma uma fome danada Eu conheço um amigo que mora lá em toda a cidade Padaria top Vai dar certinho, em quatro horas a gente passa lá Beleza, o cara levou nós pra dentro da padaria Rapaz, e pudim, pão E eu papo, entrei No pudim, no pão e tal E a Letícia E eu e a Letícia virado pro lado de lá Pro lado onde estavam os Prateleiros Rapaz, os ratos eram mutantes Eles saltavam de uma prateleira pra outra O João Neto comendo virado pra cá E eu e a Letícia, não Quer não, quer não Quer não, quer não Rapaz, rapaz, rapaz Rapaz, era guerra de rato Mas tava gostoso de maus trem, rapaz E o João Neto oferecendo Quer um pudim? Falei, quer não, come Vai comer que você é parceiro Quer não, quer não Come, vai tá gostoso demais Delicioso, cara Não comem um pudim tão gostoso É, com um pedido de rato Pudim de rato Como é que é o nome daquele rato lá, o... Ah, deixa eu falar Gabiru Não, tem um desenho que o rato é... Nossa, velho Ratatouille Ratatouille Rato lá era mato, menino Rato não faz mal a ninguém, né Acho que não Não faz, não Tô vivo até hoje, tô bem Se rato fosse ruim, não virava Mickey na Disney Ah, meu bem Como diz o grande amigo meu Pode, acho que pode falar, né Rato lá tava igual coceira no cu de macaco Não acabava nunca É, vou falar pra você Dela Onde é que é a coceira É, vou falar pra você É, vou falar pra você, viu João Neto Onde é que é a coceira Vamos mostrar pra você já já Não fala nada E o bolo de chocolate lá Não era granulado em cima Não, não Não, não Não, para com isso Beleza Não parece não Ai, meu Deus Oi, fala Eu queria saber dos dois Hoje em dia como é que você mede Antes você mediu o sucesso pela venda de CD Vendemos 5 milhão Hoje é o que? É quantidade de show É se o Neymar faz a dança Como é que você sabe que tá o sucesso da banda, filho? É o tanto que toca em rádio É tudo isso aí, né? É tudo isso aí A internet hoje é um meio que você consegue mostrar sua música mais rápido É um termômetro A quantidade de shows também É tudo isso aí A galera cantando sua música Você vê o povo tocando no carro Ouvindo nas baladas Nas baladas também é muito É um termômetro também muito importante Você vê a galera ouvindo no carro Com som alto A galera cantando Vários pontos hoje em dia, né? Na verdade eu acho que... CD e DVD realmente já foi É, mas agora, por exemplo, que nem eu recebi aqui a informação Que o Lelele é a terceira mais vendida do iTunes É, é a terceira mais vendida Quase 17 milhões de visualizações no YouTube Só no nosso link, né? No link No YouTube Tá na novela cheia de charme também Graças a Deus, tá bem legal Muita mulher interesseira em volta agora E a mulherada? A mulherada é o que move a gente E o Teló lá? O Teló fez sucesso lá, fez o... Michelzinho, gente boa Eu te pego Ah, isso eu te pego Tocou até em Cancun Tá pegando a... Tá pegando a... Já deu um... Foi só um dia só Não, tá pegando... Foi na Blitz Tá bonitinha Ah, a Blitz Tá namorando a Fersosa 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 Ah, é? E você, Daniel, tá sozinho? Não, tô casado, com certeza Tô muito bem casado Casadíssimo São seis anos aí Pegando uma bailarina Engravidou, né, Malandro? Engravidou, casou, né? Aí tem que assumir, né? Igual você É que você também A gente não pode correr, né? Você tem alguma pergunta aqui pra... Pro João Neto e o Frederico? Tem sim, nesse show de hoje aí Esse lançamento do DVD Tem um amigo meu que gostaria de muito Assistir vocês Que é o Gui Santana Gui Santana? É O Gui Santana Ele gostaria muito Tá convidado Camarote também Camarote não Ele gosta Tá pedindo pouca coisa, hein? Pegar as estagiárias da rádio É Esse é malandrão Vamos arrumar um copo de gelo pra ele com isso Ele se convida com a voz de outra pessoa Ele se convida com a voz de outra O bicho é um picareta É um grande amigo meu Somos fãs, Gui Somos fãs, as meninas Está convidado, Gui? E quer camarote e tudo, né? Vamos arrumar pra ele Não é pouca coisa, não Você viu, né? É todo mundo convidado É todo mundo convidado É todo mundo convidado O bicho é um cara de pau, velho Eu acho que ele vai ficar muito feliz Open bar Open bar só pra você, né, Gui? Já reserve uma garrafa pra ele Reserve uma garrafa pra ele O cara voltou no namoro É Voltou no namoro, hein, gente? Quer ir no show, velho? Depois da Gaia voltou Depois da Gaia não Tomou um balão, verdade Depois da Gaia não Mas eu vou falar uma coisa pra vocês Com certeza Eu vou falar uma coisa Com certeza Depois da Gaia Gabriel, depois da Gaia Como é que é, Daniel? Não Com certeza Deixa eu falar Posso falar uma coisa? Com certeza Eu vou falar Em nome da experiência Com certeza Um homem galhado É um homem melhor Ele é É verdade, é mentira O homem que tomou um galho Não foi O homem que tomou um galho Ele se torna um homem Muito mais Saiu do personagem Com certeza Passimonioso Eu acho que Eu acho que Todo homem Acho que já deve ter Levado um galho, né? Eu quando tinha Dezesseis pra dezessete anos Eu arrumei uma Namoradinha Após, acho que ela me chifrou Com a torcida do Flamengo Todinha Mas aí você vai ficando Mais velhaco, né? Não pode botar Mais velhaco Aliás, o Marcelo Batista Nosso companheiro Cabeça Cabeça Tá ouvindo a gente Ele concorda com ele Ele fala que é verdade É verdade Não é, porque é o seguinte Eu acho que o homem Que foi galhado Ele se torna um cara Muito mais parcimonioso É Com mais paciência Mais paciência Para as coisas da mulher E se torna um cara Mais humilde Um cara sem muita arrogância Exatamente Na relação Vai brincar pra ver Vai brincar pra ver O homem ele tende A ser mais arrogante Mais machão Mais machão Eu sou eu O cara que financia tudo O cara que faz tudo Aí ele toma uma galhada Ele fica calmo Dá uma calma Pode ver todo o cara Que foi galhado É assim, galhado? Fejo o caso de Gui Santana Ele não fica nem vermelho Tá vendo lá Ele não fica nem vermelho Nem vermelho O cara fica Não, não fica mais Já sei Já foi um tempinho Já acostumou Eu tive a minha Entendeu? Agora já voltou Esqueceu Já esqueceu, né Gui? Quando eu digo que descei de te amar É porque eu te amo Eu acho que foi legal Você não é um cara melhor hoje? Sou Opa Com certeza É assim mesmo Uma vez eu dei carona Com Gui Ele falou Pô, dá pra abrir o teto solar Um pouquinho Que tá incomodando Mas é assim, Gui Tudo a gente tem que ver Boa, boa Gifronésio E tem alguma de galhada Aqui no DVD? Em homenagem ao Gui Não tem Nenhuma? Galhada não Até as outras bonitas Apaixonadas Então me fala uma música Que vocês Como artistas Caras sensíveis Consideram uma bela canção De galhada Que vocês possam cantar Pro meu amigo Gui Santana Boa, boa Que tomou E tem um detalhe Tomou uma galha gringa Não E tem um detalhe Ele tomou uma galhada Paraguaia Em meio de você Em meio de você Essa aí é Em meio de você Posso dar mais um detalhe Dessa galhada? Vai, vai Ele tomou a galhada Na sexta No domingo Ela já tinha marcado Casamento Nossa senhora Você vê que a moça é devagar A moça não é muito rápida Então essa aqui Ele exagera Essa aqui nós vamos oferecer Pra você com muito carinho Pega um lenço lá Pra ele enxugar lá Pega o lenço Pega o lenço Vamos lá Em vez de você Ficar pensando nele Isso aí sim Em vez de você Viver chorando por ele O que? Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Maravilhoso Ela acabou de mandar mensagem Maravilhoso Se lembra da galha Na semana passada Eu tava com outro Lá na outra Não, mas ó Hoje Você vai estar lá no show Open bar Na conta do João Neto Chora Vai por conta Você vai sozinho Ou vai acompanhar do show? Acompanhar Deixa eu tocar uma música Daqui a pouquinho Mas tem que abrir o teto Pro rapaz pra sala É o seguinte Daqui a pouquinho O pé direito lá é alto É, mais alto Vou te falar Bola Daqui a pouquinho Vamos fazer as perguntas Pois não Vocês tem mais perguntas Ou não? Negona Hyper Negona Hyper Negona Hyper Tá caladinha Negona Hyper Negona Hyper Todas as fofocas Tem alguma Algum Como é que Bafão? Olha Emílio Altos babado Altíssima Fofoca Temo fofoca Sobinho Léo Santana Léo Santana Léo Santana Maravilhosa Parangolé Que lançou o Reboleixo Que todo mundo dançou Até o show Que eu me lembro Maravilhosa Léo Santana Votou dos Estados Unidos Tá querendo mudar O estilo Tá usando mais roupa Mais pro hip hop Agora o rapaz Tá lançando uma tendência Diferente Na Bahia Na música baiana Fica de olho Léo Santana Que esse aí vai estourar Outro sucesso A qualquer momento Léo Santana Léo Léo A Léo Santana Léo Santana A Léo Santana E o Gui Santana O Gui Santana Tá na cara do chifre Eu vou dar um recado Aqui pro Gui Gui Sabe qual que é Eu vim falar Um remédio bom Pra chifre Toma um comprimido Dezoito miligamas De ladentrinho Eu fiquei sabendo Que é bom isso aí Deve ser Ladentrinho Um chá de mim mesmo É mochado 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 Raspou o chifre O Jukerman ficou calado Ficou hoje e tá triste Imagina Tá triste Zucca Relacionamento sério Que não acontece isso Aliás Ontem no meu programa Mostrei as fotinhas lá da mamá Ah é? Bonita Mostrei lá Lindinha Perfeitinha A mulher dele Tá fazendo ensaio sensual É Ah é? Olha o outro Isso aí também é uma Outro no caminho Já na roça Não significa nada Você já viram Mamá Maluf? É? Joga no Google Mamá Maluf Mamá Maluf É muita areia Pro seu buguinho Rapaz Rapaz Eu dou duas, três voltas Não dá Duas, três reais Não tem vaga É Não tem vaga Ela tá impossível Ela tá impossível Tá se tornando Tá se tornando Exatamente Exatamente Eu tenho uma pergunta Pois não, Amandinha Eu lembro quando eu era criança Tinha o programa Amigos Era um evento Amigos Isso E tinha Sei lá Três duplas Amigos Hoje em dia Se tivesse o Amigos Quem seriam as três duplas Maiores do Brasil Porque tem muitas Naquela época Só tinha Aquelas e mais umas cinco Até difícil Vitor e Léo Quem são as maiores duplas Ah, tem muita gente boa, né Tem gente Mas surgindo Cada dia que passa Muitas duplas novas Muitos artistas novas O Benote Sabiano O Benote O Benote O Benote Jorge Matheus Grava muito Com as outras duplas O Benote Sorocaba Grava muito Grandes amigos Grandes parceiros Mas qual que é a maior dupla Da atualidade Marcianas A gente não sabe dizer Hoje em dia é o Jonete Frederico É É porque É porque Não sei se você sabe, Amanda Mas nós aqui Nós aqui Você acha que eu sou trouxa No fundo Você fala Ela falou Ela fala O Emílio é bobo O Emílio tá velho O Emílio tá velho Emílio é trouxa O Emílio é bobo O vovôzinho Se você fizer uma análise Sim Cronológica Quando nós trouxemos aqui O Teló Não era sucesso Não Não era sucesso Aí veio o Gustavo Lima E você também não era famoso Quero Tchá Também não era famoso Mas aí Tchere tchete tchê lá Virou tchere tchete tchê Gustavo Lima Você lembra? Ninguém conhecia Ninguém conhecia E agora eu tô trazendo porque Eu tenho iTunes Eu tenho a conta gringa Do iTunes Eu tenho o endereço internacional Aí é formador de opinião Você entendeu? É o cara que tá lá em cima Vendo o que vai E eu vou tocar agora A música que vai bombar Depois o Neymar vai fazer a dancinha Aí está Já fez o jogo Já fez Verdade Guarani Sério Ele fez Eu não fiz Depois você entra lá no YouTube Eles estavam fazendo a pré-seleção Com a música Depois ele fez o gol Fez a dancinha também Então ele se antecipou Eu falei Valeu Neymar Eu vou tocar agora A música que vai Que já está bombando Mas é a que vai Rebentar mais Explodir Calçado ou tom de 2012 Lê 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 Então vamos ouvir aqui Tem show hoje à noite Todo mundo convidado No Vila Cáutra E o Jorneto e o Frederico E o Lê 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 Até o Chifrudo vai O Chifrudo vai Vai E o Chifrudo 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 vai Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto